Foi apresentado na delegacia de polícia civil um homem suspeito de tentativa de feminicídio. O caso aconteceu na comunidade de Curral Grande e a polícia militar foi acionada. Estava a mãe da vítima junto com a vítima quando o fato aconteceu. Agora, neste momento, a mãe da vítima, a dona Francisca, está sendo ouvida porque ela foi uma testemunha. A filha dela recebeu um golpe de teçado e foi cortado na altura da boca. Olha, eu cheguei lá e ele estava em cima dela com a faca. Aí eu fui na calma com ele, porque eu não tinha nada na mão, ele com a faca, pedindo para ele não fazer aquilo, não fazer aquilo, que me desse a faca. Ele disse que não me dava a faca. Aí eu pedi para, pelo amor de Deus, ele não fizesse nada, que saísse e fosse embora lá para fora. Aí a minha filha pedia para me acudir ela, mas eu não queria acudir ela ainda, eu queria tirar ele lá de dentro com aquela faca. Nós desarmados, só eu e ela e os filhos dela. Aí até que ele saiu para fora, lá para fora tomaram a faca dele. Aí que eu fui ver onde era o ferimento dela, que tinha ferido. Já tinha ferido ela? Já, com a faca. O homem está preso aqui na delegacia de polícia civil, à disposição das autoridades. Nós estamos aqui agora, nesse momento, ouvindo, pegando o esclarecimento da dona Francisca. A dona Francisca, que é mãe da dona Maria. A dona Maria foi a vítima dessa tentativa de feminicídio, aonde nós fizemos o flagrante, ontem, do cidadão, do senhor Isaac dos Santos. Ele encontra-se na delegacia esperando para passar pela audiência de custódia. Esse fato aconteceu na comunidade de Curral Grande. Esse aqui foi o objeto que o acusado usou para desferir um golpe na região do lábio inferior da vítima. E como a dona Francisca, ela é uma testemunha ocular do fato, ou seja, ela estava presente no momento onde o senhor Isaac tentava ceifar a vida da companheira dele, a dona Maria, e nós estamos ouvindo ela para, posteriormente, encaminhar o depoimento dela extra-flagrante. Ele, de caso, foi flagrante, por isso ele está preso aqui. Sim, ele foi feito flagrante, conforme a determinação do delegado Wellington Kennedy. E nós estamos aqui finalizando o procedimento, vamos encaminhar para a justiça, onde ele, com certeza, irá passar pela audiência de custódia. É mais um caso de tentativa de feminicídio registrado aqui na delegacia de Monte Alegre.